Música Sobre a Anjo Doura está o personagem Na história que o mundo viu acontecer Os pares viajantes, a vila distante Um cenário estranho de flor Os anjos assistem, os trados ao longo O espetáculo lá intervém Jesus chama seu pai e diz a ele então Assim tem que acontecer A hora chegou e o filho de Deus Virá o mundo em tomar a forma de um bebê Eu me deixo no céu, a terra desceu E as estrelas virão nascer E com letra soai, ó anjos cantai Assim foi que Deus o demor Aos pastores, aos sábios e aos magos rodai Diga a todos as novas de adiôr Encha o céu com suas vozes cantai Diga a todos as novas de adiôr Vem adorá-lo Então eu me amei Ele nasceu Ó, vem adorá Vem adorar, Cristo beijo salvador Vem adorar, Cristo beijo salvador Vem adorar, Cristo beijo salvador Vem adorar, ouvir ao rei, Vem as bênçãos do amor, Vem adorar, e vem voltar, Cristo veio salvar, Vem adorar, ouvir ao rei, Vem as bênçãos do amor, Vem adorar, e vem voltar, Cristo veio salvar, Cristo veio salvar, Cristo veio a terra.